Salve Maria! Nesse clima frio aqui de São Paulo, a terra da garoa, seja bem-vindo a mais um Notícias do Seminário. E nessa edição nós queremos compartilhar com você um pouco das nossas atividades litúrgicas, pastorais e intelectuais. Considerando a nossa formação intelectual, realizamos dois grandes eventos, a Jornada Tomista e a Jornada Bíblica. Na Jornada Tomista deste ano, o tema foi a Esfera Tendencial do Homem. Foram apresentadas várias conferências pelos padres e seminaristas, aprofundando a doutrina de Santo Tomás de Aquino sobre o ser humano e suas inclinações naturais. Compreender a reta ordenação da natureza humana a Deus é essencial para um dia, como missionários, levar Cristo a todas as culturas, a todos os homens e a todas as manifestações do homem. Já a Jornada Bíblica teve como tema os livros sapienciais. Foi uma oportunidade de aprofundar no conhecimento destes livros do Antigo Testamento, que são uma referência ao cume da revelação, a encarnação do verbo. Todo o Antigo Testamento aponta para o Novo, como se diz. O Novo está escondido no Antigo. Toda a Bíblia e também o Antigo Testamento tem que ser lida com o Espírito Cristológico, enxergando Cristo por trás das letras do Antigo Testamento também. Os seminaristas, ao longo de toda a formação, filosofia e teologia, sempre têm contato com a Bíblia, no sentido de estudos bíblicos, tanto na filosofia e principalmente na teologia. E com as Jornadas Bíblicas se dá a ocasião de se aprofundar. Às vezes o que a gente estuda durante uma matéria na teologia não toca tão profundo, com exegeses tão profundas ou discussões tão profundas de cada tema. No que se refere aos nossos apostolados, no mês de agosto, que é o mês vocacional aqui no Brasil, nós tivemos a graça de participar de três feiras vocacionais em diferentes dioceses. Nas dioceses de Santo Amaro, Osasco e Piracicaba. Deus sempre semeia com generosidade as vocações sacerdotais e religiosas. E por isso, é nossa tarefa propor a vocação e mostrar para todos os jovens a alegria que cada um de nós tem em seguir a vontade de Deus na vida consagrada. E nossas atividades com jovens não pararam por aí, não. Nós realizamos mais uma edição da Jornada da Juventude. Cerca de 400 jovens de todo o Brasil se reuniram aqui no nosso seminário para um dia de formação, espiritualidade e lazer. Cada momento da jornada leva o jovem a encontrar-se com Deus e aprofundar-se na busca da santidade. Seja no lazer, com os esportes e com fraternização, na formação, conhecendo mais a doutrina e a igreja, especialmente nos momentos de espiritualidade, com a adoração e a Santa Missa e todos os outros momentos de oração. E recentemente também celebramos alguns santos muito importantes para nós. O primeiro deles, São Padre Pio, que é o protetor das chácaras onde estão nossas casas de formação aqui em São Paulo. E por isso realizamos nossa tradicional procissão em honra a este grande santo. Seguida da Santa Missa, cume e centro da vida de São Padre Pio. Também celebramos São Miguel Arcanjo, padroeiro do nosso mosteiro aqui no Brasil. Tivemos todo um dia de festa para honrá-lo e agradecê-lo por nos proteger contra as ciladas do inimigo. Que São Padre Pio e o Arcanjo São Miguel continuem a interceder por nós, protegendo cada um de nossos religiosos em formação. Viva o Padre Pio! Viva! Isso é tudo pessoal, muito obrigado pela sua ajuda, conte sempre com nossas orações e viva a Nossa Senhora! Viva o Padre Pio!